Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Nosso canal tem por meta debater a comunicação piauiense, discutir a liberdade de expressão e de imprensa. Também falar sobre o Piauí, sobre o Brasil e a nossa política. Mas nós podemos também debater nosso meio ambiente, a cultura, o que vai pelo mundo, falar sobre literatura, música, arte, quer dizer, a expressão humana é nosso objetivo. E você também pode participar, deixando os seus comentários e sugestões de temas para futuros vídeos e comentários aqui no canal. Quer dizer, nós precisamos nos libertar com responsabilidade fazendo o que é certo. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o lado oculto de Jean Wyllys. Pois é, faz tempo que a gente não fala sobre o Jean Wyllys, mas essa semana eu vi uma matéria interessante e isso me chamou a atenção para a gente aprofundar a discussão sobre essa temática. Por que a Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, quer manter sob sigilo os gastos do deputado Jean Wyllys com segurança pessoal durante o seu último mandato? É isso mesmo. Mas antes, eu gostaria que você deixasse o seu like, o seu gostei, se inscrevesse no canal e ativasse as notificações. Queria também que você nos acompanhasse nas demais redes sociais. No Facebook, Tony Rodrigues 43. No Instagram, Tony Rodrigues Além da Notícia. E no Twitter, Tony Rodrigues 39. Assim você fica atualizado sobre as movimentações aqui no canal e sobre as atualizações nas próprias redes sociais. Lembre-se, nós temos o blog, não é? TonyRodrigues.com.br Bom, a informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é a seguinte. A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados classificou como sigilosos os gastos com a segurança do ex-deputado Jean Wyllys do PSOL do Rio de Janeiro. Quando era deputado, esse senhor, ele fez uso da sua verba de gabinete para alugar blindados. Essa informação foi mostrada pela revista virtual Cruzoé. Virtual, digital, porque é na internet que se publica essa revista. Esses dados são públicos, eles não poderiam ser ocultos, eles não poderiam ser sigilosos. Me parece que nós estamos de volta com aqueles famosos atos secretos da era Sarney. Mas a Câmara também usou o dinheiro do suprimento de fundos da sociedade brasileira para oferecer segurança ao ex-parlamentar. A Polícia Legislativa entende que as informações sobre essas despesas são informações... Repare bem no termo utilizado para manter esses dados ocultos, o lado oculto do ex-deputado Jean Wyllys. São informações sensíveis. Já pensou, rapaz, um termo desse? Informações sensíveis. Jean Wyllys foi deputado na última legislatura e foi reeleito. Embora bem na beiradinha, né? Bem na... Bem na beiradinha. Mas ele não tomou posse. Por entender que não tinha condições de morar no Brasil, embora a sua família tivesse essas condições. Porque ele disse que estava ameaçado de morte juntamente com seus familiares. Por causa disso ele pegou o beco e foi para o exterior. E a família ficou. É um artista da Pelmex, esse Jean Wyllys. Ameaçado de morte por uma pessoa que está presa. Segundo averiguações do Ministério da Justiça. Porque investigações sobre alguém que está preso não se vai fazer. Mas o deputado, ele deixou de ser empossado para esse novo mandato, para ser uma espécie... Eu já até coloquei essa argumentação aqui no nosso canal. Uma espécie de embaixador contra o Brasil no exterior. Ele foi duas vezes deputado federal pelo PSOL, do estado do Rio de Janeiro, onde se elege tudo. Me parece que... Não, a questão do rinoceronte foi pelo estado de São Paulo. Na Câmara Federal, apresentou alguns projetos polêmicos. Os projetos apresentados por ele foram os seguintes. Projeto de lei que trata sobre a legalização do aborto. Projeto proibindo a redução da velocidade total ou parcial de tráfego de dados de internet fixa. Quer dizer, não se pode reduzir. Nós temos aqui no estado do Piauí um problema muito sério. E essa talvez seja uma das razões pelas quais a gente não consegue avançar. Tanto com relação à audiência, quanto com relação ao posicionamento do próprio canal no YouTube. Mas a mudança de nome da pessoa de acordo com sua identificação de gênero, e não com a data de nascimento, também é projeto do deputado Jean Wyllys. Diz que antigamente a pessoa só poderia reposicionar a sua identidade quando completasse a maior idade. Hoje não. Hoje, qualquer idade, se você tem quatro anos e quer chegar lá e dizer olha, eu sou o João, mas quero me chamar Jéssica, ou quero me chamar Jennifer, já pode. Aí é você que define, não os seus pais. Enfim, é um projeto do deputado Jean Wyllys. A legalização da produção e venda da maconha. É outro projeto desse senhor que agora está fazendo essa propaganda extrema, extremamente negativa contra o Brasil pelo exterior, porque diz que no Brasil foi implantado com a eleição democrática da maioria do povo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro. Ele também defende a humanização do parto no projeto de lei que foi apresentado e aprovado. O que é a humanização do parto? A humanização do parto é isso que tem provocado N mortes de pessoas nessa maternidade evangelina rosa, aqui no estado do Piauí e no interior também do estado. Porque a humanização do parto é o que eles chamam de forçar o parto normal, quando os hospitais não têm como fazer. Porque a pessoa vai para fazer o parto normal e não estão mais fazendo sequer as cesarianas, porque não há estrutura para fazer o parto cesariano. O que é que se faz? Se não tem como fazer o parto cesariano, eles não tentam nem o parto normal. Já mandam direto para Terezina, superlotando os hospitais de periferia em Terezina e a própria maternidade evangelina rosa, que tem sido um verdadeiro abatedouro de gente. Os hospitais de periferia é que tem salvo, em sua grande maioria, porque são gerenciados pela prefeitura de Terezina, que tem responsabilidade no trato com a vida. Há depoimentos e há investigações que tratam isso com muita responsabilidade e que demonstram isso com muita responsabilidade. Tanto, de um lado, o trato do município de Terezina com a saúde e com a vida, quanto, de outro, o trato da maternidade evangelina rosa e da Secretaria de Estado da Saúde com essa questão. E as mortes também registradas pela própria medicina piaulhese, pelos médicos piaulhese. Mas vamos adiante com essa questão aí desse senhor, Jean Wyllys, e sua humanização do parto. No meu ponto de vista, deveria ser uma pessoa que entende da situação. Um médico, uma pessoa que foi mãe, uma mulher. Mas são essas questões do Brasil. Dizer isso talvez já seja um ato considerado por essa gente que gosta de se vitimizar um ato ofensivo. Mas outras informações sobre esse deputado podem ser obtidas no próprio site da Câmara Federal, da Câmara dos Deputados, como queira chamar. No seu mandato, só para a gente avançar nessa investigação, de 2015 a 2018, ele gerou muita polêmica, principalmente com o deputado Bolsonaro, o então deputado Bolsonaro, hoje presidente da República, a quem cuspiu no rosto durante a polêmica sessão de votação. Essa polêmica se arrastou por várias horas. Quando ele foi votar, ele se aproximou, fez questão e deu aquela cusparada no rosto de Jair Bolsonaro durante essa sessão do impeachment da então presidente Dilma Rousseff, PT. a quem ele segue como se fosse um cãozinho fiel. Chegou até a gravar um vídeo lá no exterior, Lula livre mesmo, isso e tal. Lula é um criminoso condenado, já está aí com 25 anos de prisão nos corpos. Foi um grande defensor da lei Rouanet, que essa lei tem se notabilizado por beneficiar no Brasil artistas desocupados e pessoas que produzem. Basta ver o catálogo de filmes brasileiros, produções baratas, com enquadramentos praticamente aqui nessa, americano, para não fazer cenas abertas de modo a não mostrar a pobreza dos cenários, a pobreza dos investimentos, o que denota, está aí a própria questão desse José de Abreu, dinheiro não é investido naquilo que se projeta. Bom, mas isso aí é um tema para um outro vídeo. Sempre essas pessoas se locupletaram historicamente de recursos públicos da nação para fazer shows e produções sem qualidade e com isso ganhar rios de dinheiro. Os filmes são pobres, mas eles são muito ricos, mações, carros do ano e etc. Foi também nesse mandato de 2015 a 2018, bem no final dele, que aconteceu o controverso episódio envolvendo o atentado contra a vida do presidenciável, então presidenciável, hoje presidente, Jair Bolsonaro, e no qual se envolve a polêmica figura do elemento Adélio Bispo de Oliveira, de quem se diz agora que seria perturbado mental. No dizer popular seria um louco. Adélio estaria em dois lugares ao mesmo tempo, no exato momento do atentado, na tarde do dia 6 de setembro de 2018. Quer ver, espera. Ele estaria em juiz de fora, enfiando uma faca que os petistas, pessoalistas e demais membros dessa esquerda maluquete seria uma facada fake. Eles criaram já agora no Photoshop até uma foto do Bolsonaro se barbeando, onde dizem que não tem a imagem da facada. Mas no Photoshop você faz tudo, né? Bota o que você quiser. Bota a facada, tira a facada. É a falta de respeito que você quiser fazer no Photoshop, o Photoshop você faz, pega foto de gente nova, faz velho, pega velho, bota novo. No centro de Juízos e Fora, em Minas Gerais, ocorreu esse episódio. Então Adélio Bispo estaria lá. Mas ele estaria também em Brasília, na Câmara Federal, onde supostamente teria visitado o gabinete de um elemento do PSOL, partido ao qual ele, Adélio Bispo, foi filiado. Agora, que gabinete foi esse ao qual ele pertenceu? Havia, na época, seis deputados do PSOL. Vamos lá. Luiz Arundina e Ivan Valente, do Estado de São Paulo, Edmilson Rodrigues, do Pará, Chico Alencar, João Willis e Glauber Braga, do Rio de Janeiro. Na época, o partido estava já com seis deputados, porque o Cabo Daciolo, que havia sido eleito pelo PSOL do Rio de Janeiro, se transferira para o PEN, onde estava disputando a presidência da República. Nos atentados contra autoridades, sempre se busca uma explicação mágica. Eu estou lembrando aqui do episódio contra John Kennedy, nos Estados Unidos, lá em Dallas, onde tem um filme aí, tem uma história lá da bala mágica. Então, aqui, a teoria da bala mágica e contra Bolsonaro, a teoria do lobo solitário, então, do louco mágico. Porque somente isso poderia explicar o fato de Adélio Bispo estar ao mesmo tempo em Juiz de Fora e Brasília. Na mesma hora. Ele poderia ter fugido. E se ele tivesse conseguido fugir, aí, não, ele não estava lá em Juiz de Fora. Ele estava aqui, em Brasília, no gabinete do PSOL. Só tem seis pessoas para serem investigadas. Quer dizer, e essa polícia legislativa não entrega para as autoridades, e as autoridades ou não querem desvendar, ou então eles têm um segredo mágico para revelar, bombástico para revelar. Uma coisa é certa. O Brasil tem que ser transformado num país sério, e nesse caso, tanto Adélio quanto o PSOL precisam explicar muita coisa. A Câmara Federal também não pode ser colocada de lado e tem que explicar muita coisa. Após o vexame de Coimbra, por outro lado, o Jão Willis, que precisa explicar muita coisa, simplesmente desapareceu, talvez exatamente para não ter que se explicar. É isso aí. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Um grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues, além da notícia, valeu!